Muita paz, muita luz a todos, meu nome é Ariel Espíndola, sejam muito bem-vindos a todas as minhas redes sociais, ao meu Facebook e ao nosso canal também, Léa de Anos, Resgate Planetário. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre os sinais de que você está vivenciando um despertar espiritual e em torno dominado pelo consumismo, pelo egocentrismo, pode parecer um absurdo falar de despertar espiritual, contudo cada vez mais pessoas estão passando por isso. Muitas delas resistem porque sentem que não se encaixam, mas experimentar um despertar espiritual não o torna diferente e sim especial e você não está sozinho. Muitas coisas elas estão mudando no mundo. Vivenciamos um tempo de despertar e de desejos de mudança nunca antes visto. Uma grande quantidade de pessoas se tornam mais conscientes dos problemas e de que certas práticas que perduraram durante muito tempo, elas precisam mudar. O segredo da liberdade humana é agir no bem, sem apego aos resultados. E muitos são os que desejam tomar suas vidas nas suas próprias mãos, escapar daquele modelo imposto pela sociedade com o fim de conhecer realmente a felicidade. A felicidade de viver a vida que realmente querem viver. E não ditada pela televisão, pelas revistas, os filmes, as identificações sociais e todos esses clichês sem sentido que nos rodeiam o tempo todo. A consciência sobre os grandes problemas humanos e sociais que enfrentamos é cada vez maior. Cada vez mais pessoas estão dispostas a ouvir essas verdades e são suficientemente corajosas para levar as mudanças a elas mesmas e também a suas famílias e amigos. Porque sabem que a mudança de um mundo precisa passar primeiramente pela sua própria mudança. As pessoas que experimentam esse despertar espiritual, elas veem a sua consciência crescer, os seus interesses evoluírem e o sentido da vida muda para elas. E surgem novas aspirações e inspirações, tudo isso acompanhado pelo desejo de mudar a si mesmo como princípio para mudar o mundo que nos cerca, o mundo ao nosso redor. Os grandes homens são aqueles que enxergam que a espiritualidade é mais forte que qualquer força material, que o pensamento que governa o mundo. Você se sente, por exemplo, se enxergando nisso? Essas palavras despertaram uma pequena chama no seu interior? Se você chegou até aqui, nesse áudio, você pode se considerar muito corajoso ou muito corajosa. Os sintomas de um despertar espiritual. Os seguintes sintomas são claros sinais de que você está passando por um despertar espiritual. Se você é consciente de que alguma coisa nesse sentido está acontecendo com você, ou você se sente de alguma forma identificado com isso, não tenha medo. Você deseja menos coisas e procura mais simplicidade na sua vida. Percebeu que quanto menos coisas possui, mais leve você se sente. Você procura adquirir menos riqueza material em favor de procurar a sua riqueza interior. Você se sente atraído pelas leituras que expandem a sua mente. Os livros que simplesmente entretêm cada vez menos interessam a você. em favor dos outros, que ajudam você a se transformar na melhor visão de você mesmo. Você possui, por exemplo, um profundo desejo de significado. Você compreende que viver uma vida normal está vazio de significado e de propósito. De modo que você procura criar o seu próprio caminho. Você expõe o seu verdadeiro eu ao mundo. Você tirou a máscara social que carregava por fazer a coisa certa. E agora você está aberto, aberta a se comunicar com seus pensamentos, sentimentos mais íntimos para com os outros, sem se sentir culpado ou culpada ou envergonhado. Cada vez que você passa mais tempo a sós e em silêncio, você sente prazer em passar esse tempo em silêncio. E com passeios solitários, por exemplo, na natureza, a fim de se conectar e fazer as pazes consigo mesmo. Você, cada vez mais, precisa de menos barulho ao seu redor, para ficar à vontade. Você não se sente sozinho quando está em silêncio e tranquilidade ao seu redor. Você se sente mais conectado com a natureza e com os seres vivos. Você reconhece a interconexão e a independência de todos os seres e possui uma sensação de unidade com tudo e com todos também. Você come de forma mais saudável e cuida melhor do seu corpo e da sua mente. Cada vez que você se preocupa mais com o que você come, não apenas com alimentos em si, mas também com a sua procedência, a forma como é produzido e o impacto ambiental que implica. Além disso, adquiriu hábitos de vida mais saudáveis para o seu corpo. Não por uma questão de estética, mas porque você sente que o seu corpo é um templo para o seu espírito, do qual você também deseja cuidar. Você assume a responsabilidade pelo seu destino, nas suas mãos, e é consciente das suas ações. Você percebeu que não existe razão para ter uma mentalidade de vítima e culpar os outros pelo que anda de mal na sua vida. O que você faz? Você vai agir de forma conscientemente para dar forma ao seu destino. Você descobriu que o grande poder que as suas ações têm e agem de forma que não vão afetar negativamente em você e nem aos outros. Se você cuidar bem das suas palavras e dos seus pensamentos e das suas ações. O passado e o futuro já não controlam mais a sua vida. Você entende que o que realmente importa é o presente. Que o passado teve o seu momento e que o futuro é uma coisa que ainda não existe. Você vive um momento presente sem deixar que o passado domine as suas ações e constrói o futuro a partir do agora, do real. Você perdeu o interesse na competição. Você percebeu que a concorrência traz conflitos, sofrimentos e que a única forma de viver em harmonia com os outros é tendo uma atitude amorosa e de compaixão para com eles. Você descobriu que está no mundo para iluminar, não para deslumbrar. Ser luz preenche você muito mais do que impressionar os outros. Iluminar o caminho dos outros dá um significado muito maior à sua existência. Para que uma semente alcance a sua máxima expressão, é preciso que se desmanche completamente. A casca que se rompe, o seu interior, sai e tudo muda. Para alguém que não compreende o crescimento, parecia uma destruição completa. Mas na realidade, isso não é uma destruição completa. Isso é um nascimento. E muitas das vezes também, vocês podem ter sonhos recorrentes, ou como são chamados por alguns, de pesadelos. Sonhos recorrentes que, por exemplo, vocês podem estar sendo perseguidos por algo ou por alguém. Sonhos em que talvez vocês sonhem com monstros. Mas isso, na realidade, também é uma transmutação. Esses sonhos ou esses pesadelos que vocês estão sendo perseguidos, ou que estão sonhando com monstros, ou que muitas das vezes também vocês estão revivendo coisas antigas do seu passado, traumas antigas, coisas antigas do seu passado. Isso não é nada mais e nem nada menos do que uma purificação do seu corpo mental e do seu corpo psíquico. Aonde, nesse momento em que nós nos encontramos, está vindo à tona toda aquela energia que nós carregávamos, toda aquela energia que muitas das vezes nós colocávamos dentro de uma caixinha, e nós não queríamos mexer nessa caixinha, mas para que haja uma mudança interior, todas essas coisas elas vêm à tona. E muitas das vezes elas vêm à tona através do nosso sonho, através do nosso subconsciente. Então vocês não precisam temer, vocês não precisam ter medo, correr para procurar em livros o significado, ou então pensar, nossa, mas por que será que coisas antigas que já passaram e que eu nem penso nisso estão vindo à tona. Tudo isso são mudanças, tudo isso são limpezas. Você pode sentir também, de uma hora para outra, ou então em alguns dias e alguns momentos, uma tristeza assim muito grande, muito profunda, e que muitas das vezes você não consegue explicar. Porque na realidade você pensa, por que eu estou triste? Os problemas da minha vida são os mesmos, os obstáculos são os mesmos, ou muitas das vezes você pode pensar, puxa vida, eu estou no melhor momento da minha vida, por que esse sentimento de tristeza e de angústia profunda? Na realidade, isso tem muito a ver com o fato de que nós estamos abandonando a nossa velha casa. Nós estamos abandonando o nosso velho eu. Uma vez que nós estamos nos desconstruindo, é normal que uma parte de nós ainda sinta saudade dos velhos paradigmas, das velhas crenças, do velho eu do passado. Então, é por isso que às vezes vem esse sentimento de tristeza. E falando também do sentimento de tristeza, muitas das vezes você pode ser invadido, ou você pode ser invadida por um sentimento de saudade. E você fica pensando, mas eu estou com saudade de quê? Eu estou com saudade de quem? Por que eu estou com saudade? Que sentimento é esse de saudade? Na realidade, muitos de vocês, vocês já encerraram o seu ciclo kármico, tanto com o planeta, quanto com as pessoas ao seu redor. Mas o fato de vocês terem encerrado o seu ciclo kármico, e vocês sentirem essa saudade, que essa saudade, na realidade, é uma saudade que vocês têm de voltar para o seu lugar de origem. seja para um plano espiritual, em específico, seja para colônias espirituais, ou até mesmo, para algumas pessoas, para as suas raças de origem, em outros planetas. Só que nesse momento em que vocês sentirem essa saudade, e que vocês têm a noção que vocês já cumpriram tudo o que vocês tinham que cumprir aqui, vocês têm que pensar o seguinte, vocês viveram até aqui, até esse presente momento, todo o contexto dessa vida, e desse personagem que vocês, e que todos nós aqui vivemos. E não seria justo para você, e não seria justo para ninguém, por exemplo, você ficar com os sentimentos de querer retirar a sua própria vida, muitas das vezes, até que de forma inconsciente, tipo pensando, eu não quero mais viver nesse mundo, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. E esse próprio sentimento, ele pode gerar em você, sem que você perceba, porque o nosso pensamento é algo muito poderoso, é algo muito forte. Pode gerar em você uma doença, pode gerar em você uma doença psíquica, uma doença física, e nós temos que também ter a maturidade de quê? Uma vez que nós despertamos, uma vez que nós encerramos, digamos assim, o nosso ciclo kármico no planeta, tem muitas outras pessoas no planeta, em que ainda não passaram por isso. E da mesma maneira, em que nós, todos nós tivemos ajuda, dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores, das deusas, dos deuses, dos avatares, hoje a humanidade e as pessoas que estão ao seu redor precisam de um referencial humano para que elas possam entender também esse despertar que elas ainda estão começando a passar. Então, nós seremos, para essas pessoas, esse referencial. Quando essas pessoas nos procurarem com todos esses sintomas que foram narrados, se sentindo perdidas, entre muitas outras coisas também. Então, que nós possamos, nesse momento tão maravilhoso e tão sublime, sermos essa luz no mundo, sermos essa luz para todas as pessoas. agradeço a cada um de vocês. Agradeço a cada um de vocês e se por acaso alguns de vocês conhecerem alguma pessoa, algum amigo, algum familiar que de repente esteja passando por alguns desses sintomas, que vocês venham a compartilhar isso com eles, para que assim eles possam compreender também as coisas que estão acontecendo com eles. Mais uma vez, eu desejo a cada um de vocês muita paz, muita luz e sejam todos muito bem-vindos ao seu novo eu e à nova terra. e até a próxima.